... Nós estamos aqui mais uma vez na Bioacademia e vamos conversar com o Leandro, que é instrutor e também comercial da Academia, para ele falar para nós umas dicas e o que a Academia oferece hoje, quais as novidades da Academia e com essa ampliação aqui. Leandro, tudo bem com você? Tudo, tudo bem. Olá a todo mundo. Então, a Bioacademia já existe há muito tempo e a gente está com umas novas e importantes novidades para todo mundo de Foz do Iguaçu. Para o ramo da ginástica, como vocês viram daqui atrás, a gente tem uma nova aula que só tem em Foz do Iguaçu e só tem aqui na Bioacademia, que é chamada CX Work. O CX Work, ele trabalha com elástico e pezinho, anilha, que você trabalha em 30 minutos todo o seu corpo, inclusive o abdominal. Quer dizer, isso é para facilitar mais o físico, para emagrecer, é bom para o corpo, para tudo? O CX Work, ele já trabalha mais para quem já malha, não é para iniciante. Por isso que é só 30 minutos, é uma aula intensa, que quem já faz pela primeira vez a aula, já sai morto praticamente, indo para casa é só descansar. E hoje a Bio foi ampliada, reformada, tem uma nova estrutura, certo? A gente ainda está terminando, mas a gente já começou o lance da estrutura, a gente aumentou uma nova área que vai ser inaugurada a partir de junho, que é a área de taekwondo, karatê, boxe, muay thai e judô. Nossa, então quer dizer que agora a Bio vai ter artes marciais também? É, agora é para todo tipo de público, inclusive você que está aí sentado em casa, já pode sair daí, vir para a Bio e malhar e fazer todo tipo de atividade física. Quer dizer, é para deixar de preguiça, porque agora é inverno, agora que é hora de malhar? Então, inverno, tem aquele barril, o famoso barril de chope, barril de vinho, então a gente vai acabar com isso agora. Então, vem para cá e a gente faz todo o trabalho para você entrar em forma. Leandro, quais são os horários? Eu gostaria que você falasse para nós da Bioacademia e também sobre essas aulas de artes marciais, se já está aberto para matrícula. Então, o horário de funcionamento da academia funciona de segunda a quinta, das seis da manhã à meia-noite, às sextas-feiras, das seis da manhã às onze, sábado e domingo, a partir das duas às sete da noite. Inclusive, sábado, domingo e feriado é das duas às sete, horário de inverno. Quando o inverno acabar, volta das dez e meia às sete da noite. E sobre as aulas de artes marciais, já estão abertas as inscrições, já vai começar? Ainda não está aberta ainda, a gente já está esperando alguns materiais chegarem para a gente poder divulgar. Inclusive, para a criança também, a gente vai ter atividades para a criança e para a terceira idade também. Olha que bom, quer dizer, vai do pequenininho até a melhor idade. Então, todo tipo de público a gente está querendo agregar para a junta da academia, que é importante. Inclusive, uma nova novidade que a gente está querendo e está trazendo para a Bio é o chamado BioClub, que os 150 alunos mais antigos da academia vão ganhar uma carteirinha que vai dar desconto no cinema, em restaurante, em loja de tênis, entre outras. Não vou falar agora. Quer dizer, a Bio sempre inovando, não só na estrutura, mas também criando ideias novas. É importante, né? Porque, assim, se ficar só em academia, ficar só naquela mesmice de, ah, vem Malhau, então não tem nenhuma novidade dentro da sua academia, da sua estrutura que você paga mensalmente ou fecha um plano, você tem que ter outras vantagens, eu acredito, entendeu? Para ser um associado de uma academia. Leandro, eu quero que você faça um convite a quem está em casa, com preguiça, que venha para abrir o Malhau e agradecer a tua participação aqui na TV Confós. Inclusive, o convite se estende a você também, né? Então, o inverno está chegando, galera. É o pior momento, assim, do ano, que você fica com mais preguiça, fica mais sedentário. Então, corre aqui para a Bio, aqui na Jorge e Samuels, com a Almirante Barroso, que a gente tem vários planos que cabem diretamente no seu orçamento. Vem aqui conversar com a gente, com o nosso comercial, e nossos professores, a nossa estrutura está aberta a vocês. Todos os dias, inclusive, sábado e domingo e feriado. É a única academia que funciona sábado e domingo e feriado. Pensa nisso. Leandro, muito obrigada mais uma vez. Aqui é a TV Confósito. Obrigado. Obrigado a vocês. Vem para cá. Bio Academia Bio Academia Ação Saúde Atenção E resultado Bio Academia Bio Academia Estamos aqui com a professora Daisy, da Bio Academia, E ela vai falar um pouquinho sobre essa aula maravilhosa que ela acabou de dar. Tudo bem, Daisy? Tudo bem. Essa aula chama-se Body Pump E é uma aula neuromuscular que trabalha todos os grupamentos musculares. Além de melhorar o seu tônus muscular, também melhora bastante a sua postura. A galera brinca junto, todo mundo está fazendo exercício junto, então é uma harmonia. Ajuda também com relação à coordenação motora, tônus muscular, aumenta a massa magra, queima gordura. Então é uma aula completa, que como muita gente não gosta de fazer a musculação, vem para a sala de aula para fazer essa aula. É para emagrecer, para ficar em forma, ficar tudo em dia? É, para emagrecer a gente também tem que pensar na alimentação. Então a aula ajuda muito, mas se você tiver uma alimentação balanceada. Daisy, eu quero agradecer e sempre que você precisar, nos convites que a gente vem mostrar a tua aula. Eu deixo o convite para você e para o pessoal que está assistindo, para que venha fazer essa aula, que é uma aula que dá muito resultado. Segunda, quarta e sexta, das 18h30 às 19h30. Muito obrigada, Daisy. Obrigada a vocês. Obrigada, Daisy.